Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Force? Bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui de volta com o jogo Bloom's Tower Defense 6, o jogo dos mamacos. E continuando a sofrência, na real nem tão sofrência assim né, mas tem mapa, continuamos nos mapas intermediários. E hoje foi o mapa assombrado, que é um mapa bem curtinho e bem diferente, então acho que ficou bem legal. Antes de ir para a run, ou para o mapa, não se esquece de deixar o gostei no vídeo, inscreve no meu canal, teve vídeo novo todo dia, meio de e-mail, cola nas lives lá, estou tentando buscar parceria com a Twitch, então eu preciso de uma média de views alta, puramente esse mês de fevereiro inteiro, então se puder dar uma fortalecida lá, só aparecer na live, twitch.tv.forces.xs, ou deixa aberto com o volume baixinho, com a qualidade baixa, só fazer o volume, me ajuda bastante. E tem meu canal de lives, que é o Force Lives, aqui no Youtube, onde coisas e séries que rolam lá, vai direto para o canal de lives. E é isso, curtam o vídeo, que ficou bem da hora. Eu gosto que cada mapa intermediário meio que te obriga a usar uma estratégia diferente, então estou gostando bastante. E é isso, curtam o vídeo. A medicação apresentou de ar, boa velho. Se ele peca lá, está mó bom, mano. Ele ataca para os dois lados, certo? Eu lembro que eu vi ele nesse mapa atacando para os dois lados, foi aqui que eu descobri que ele atacava para os dois lados. Vou fazer um teste. Não sei se ele ataca ao mesmo tempo para os dois lados. Eu acho que esse eu vou perder, hein. Vou mandar aposta, vou passar um edge. E vou beber água. Quer dizer, beber água eu vou, mas não vou sair daqui. Onde que eu coloco o macaquinho? Ah, em todo lugar verde. Nossa, calma. Eles só... É só isso o mapa? Meu Deus. Nossa, ele estourou ainda. Eu não botava fé que ele ia estourar. Ele ataca ao mesmo tempo os dois lados. Eu não consegui apostar, mas você apostou. Eu acho que esse mapa eu não vou tancar não, velho. É muito curto, velho. É muito curto esse mapa, velho. Eu vou perder certeza. É muito curto esse mapa. Na verdade, tem uns olhos na janela. Música que eu gosto. Eu não tenho escutado muito música. Mas... Sei lá, acho que fica entre rock e eletrônico. Pop um pouco. Rap. Por aí, essas quatro. Mas eu não tenho escutado muito música, não. Na real, desde que... Desde que a Twitch teve problema com direito autoral... Está tendo problemas com direito autoral, né? Que eu não posso mais ouvir música licenciada na live. É... Eu meio que parei de um pouco de ouvir música. Normalmente, quando eu ouço música, sei lá... Eu ouço... Deixando, rodando música do... De algum jogo ou... Na maioria das vezes, eu deixo rodando algum vídeo ou alguma live. Tá. Calma. O que a gente pode fazer nesse mapa, mano? O que pode ser bom nesse mapa? Como é que eu vou pegar camuflado? Vou colocar um sniper, velho. Sniper vai ser bom. Ele só não vai pegar ali, mas dane-se, né? Eles amam tanto o necromante, velho. Até que o mapa é curto, né? Realmente, o necromante ia ser bom. Mas vou pôr um sniper antes. Como é? Onde eu coloco o necromante? Vou ter que colocar um em cada lado, né? Bom, aqui tem que ser aqui, né? Podia ter colocado no outro lado, né? Porque o submarino tá mais inclinado pra esse. Mas tudo bem. Eu não botei minha heroína ainda, né? Quer dizer, minha herói. Minha heróia. Queria colocar ela mais pra cima. Agora dane-se. Sim. Vamos safe. Tá, ainda estamos safe. Não, que perto. Sente a luz. Não gostaria que eles passaram tão rápido. Ele não... Ele precisa de um alcance geral, velho? Talvez precisa, né? Podia focar só... Nossa, novo Pog... Por enquanto, dos novos Pogs, só aquele do gatinho foi melhorzinho. Mesmo assim, ele é meio ruim. O submarino tóxico? Ele vira tipo um suporte. É isso que eu sou o submarino tóxico? O que eu sou o submarino tóxico? É o que eu tô pensando, velho. Nem se tanca mais uma rodada. Seja a luz. Foi rápido. Hum, por isso eu comecei a me preocupar com o Moab, velho Nossa, quer dizer, helicóptero em todo o mapa é bom, né, mas... Como que eu vou ganhar de Moab nesse mapa, velho? Porque o helicóptero é muito bom contra o Moab, velho Não tem como não botar ele, velho É garantido que ele vai tankar o Moab, mano O helicóptero é muito OP, velho Não é caro esse upgrade, hein, velho Ih, caraca Ah, ele tanca Ah, o Mago Enxerga também tá safe Podia ter pego só o upgrade de baixo direto do Moab, né Não, fica aqui que eu não sei onde ele fica Meu Deus do céu Ah, eu usei a habilidade encamuflada de novo Ah, eu usei a habilidade encamuflada de novo Acho que eu vou fazer o Lorde Pirata nessa daqui, velho Olha isso, velho Ele é muito bom, mano Nossa, quase que passou Ele é muito bom com o Termo... Dá pra tirar as árvores, velho Feel the light Meu Deus, velho Descamuflados Não, eu não falo palavrão, velho Sabe o Mr. Fall, velho? Ele aprendeu comigo a não falar palavrão Um... Feel the light Meu Deus, o tamanho do range dela que ela fica quando ela tá com poder, velho Meu Deus, perdi Perdi, perdi, acabou Acabou Perdi não Fiz o meu necromante A cabana no sniper? Ah Por que não, né? É porque eu ia colocar a cabana nela, né? Ah, o sniper tá ali, né? Por que não colocar no máximo possível, né? Que susto esses balões necromante, velho Olha esse sniper, velho Esse ataque speed insano Colocou outro submarino, tá me dando toque Calma Eu pedi um slow, né? A cabana dá ataque speed também É porque, tipo, não tem como Eu tinha que ter uma solução rápida pra camuflada E a melhor solução rápida é o sniper Ele pega o mapa inteiro E é mó barato Porque ele tem que estar camuflado Eu tenho que ter uma solução rápida, né? Eu tenho que ter uma solução rápida Por que toda vez que eu clico no jogo, eu clico na árvore, velho? Tem o mapa inteiro, eu sempre clico na árvore, sem querer. Ah, se tem escrito ali, dano adicional contra a Moab, acabou. É tudo que eu preciso ouvir. É tudo que eu preciso ouvir. Fantasma, e aí, mano? Tá ficando perigoso isso, velho, não tô gostando. Tá ficando perigoso. Ainda continua muito perigoso, velho. Tá ficando perigoso. Ok. Tô com medo. Tá ficando perigoso. Meu Deus. Pronto. Tem um canhãozinho em cada lado, você pode dar uma moral nos Moab. Já que eu tenho um canhão, eu posso pegar isso. E aí, gente. Embrace o sol. Bem-vindo. Não, perto não. Primeiro. Vamos bem até, chat. Até que tamo bem, velho. Vamos lá. Nós somos os favoritos. Siga a luz. Meu Deus. Nós somos os favoritos. Ah, tamo vivo. Embrace the sun. Tô com medo ainda, chat. Tô com medo ainda, chat. Mano, olha como quem eu da esquerda ataca muito mais rápido que eu da direita, velho. Deu muito medo. Deu muito medo. Isso deu muito medo, não recomendo. Não gostei. Não gostei. Não gostei, velho. Não sei o que que eu upo aqui, mano. Talvez pegar o vaporizar ali. Meu Deus do céu, velho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bem-vindo. Sinta a luz. E abra o fogo. Meu Deus, perdi. Perdi, não. Ai, não tá pegando ele, sério. Ai, não era pra botar ele aí. Agora eu botei. Meu Deus, até pausei. Segui a dica. E medo, velho. Feel the light, feel the light, feel the light. Meu Deus, é o Zó alguma coisa. Apuriza. Meu Deus, que medo. Pássio. Mano, o que que aconteceu? Mano, hoje tem alguma coisa errada, velho. Não, tá bugado hoje, velho. Eu tô ganhando todas? Caraca. O que que está acontecendo, chat? Tchau. Tchau, tchau.